Olá, sejam bem-vindos ao Pausa para Respirar, o podcast semanal sobre higiene ocupacional da Analytics Brasil. Eu sou o Rodrigo. Eu sou a Gabriela. Eu sou o Douglas. E eu sou o Leandro. Hoje a gente está completando uma data especial no nosso podcast. Estamos fazendo 50 episódios. A gente começou esperando muita coisa, vamos fazer e olha só, já deu 50 episódios. O que você está achando disso, Leandro? Cara, é quase um ano. Eu lembro até hoje quando eu completei minha live número 50. É muito legal. É um marco legal e isso mostra a consistência. Isso é uma dica que eu dou para a galera que nos ouve. É que às vezes a gente tem a falsa impressão que não dá resultado, não dá resultado, etc. Mas a gente tem que focar na consistência. O resultado é de longo prazo. Nós estamos aqui toda semana, a galera nos ouve, quer queira ou quer não. A gente está aqui gravando com quarentena, sem quarentena. A gente dá um jeito, não tem desculpa. E é muito legal pensar que, cara, vocês já tinham parado para pensar que a gente teria tanto conteúdo para gerar podcast, 50 podcasts, 50 horas de aula em áudio que a gente coloca aqui. O que você está falando com a gente, isso é muito louco. E o quanto as pessoas a gente hoje consegue impactar, a gente fazendo uma análise das pessoas que ouvem nossos podcasts, a gente tem gente na África, Moçambique, Angola. Temos pessoas dos Estados Unidos escutando, pessoas na América Latina. Então, assim, vários países hoje escutam a gente. Então, isso é muito legal. É resultado do trabalho de todos nós aqui. Isso é um marco importante para a gente, 50 podcasts. E assunto, toda vez a gente acha que a gente não vai conseguir mais um bom assunto. A gente acha que ia estar esgotando e a gente vai lá e arruma mais um. É querer e o esforço também, que sempre parece alguma coisa. E para esse podcast de 50, a gente pensou em até um tema mais diferente do que a gente está fazendo. Ele é meio técnico, meio... Ele também é uma gambiarra, que o tema é esse. São arranjos técnicos. E é uma coisa que sempre impressiona, que é a habilidade do Brasil, brasileiro em geral. Que os técnicos e gêneros improvisam em todas as situações. E são pessoas altamente qualificadas, que conseguem tomar decisões muito rápidas e em momentos delicados. Só que, porém, essas decisões nem sempre são boas. Essas decisões podem interferir no resultado final. Bem, algumas vezes de um jeito bom, na maioria de um jeito ruim. Então, a gente vai falar de alguns arranjos que a gente recebe aqui, que são aplicados na parte de gênero passional, que são muito comuns. Rodrigo, e eu chamaria a atenção, assim, por quê? Uma coisa, a gente... O jeitinho brasileiro, ele é muito bom para determinadas coisas. Mas tem hora que a gente tem um invencionismo que é muito louco. Que, às vezes, a gente não tem nem fundamentação técnica para o negócio. E faz um arranjo técnico de engenharia, para não chamar de gambiarra, que, assim, vai ferir todos os princípios básicos, né, por trás do que a gente está fazendo. Então, escutem aqui com atenção todo mundo, porque, às vezes, é alguma coisa que você está fazendo e você não pensou nas consequências do que você está fazendo. Então, vai ser legal aqui botar algumas gambiarras comuns que a gente vê aqui. E dá para fazer um livrinho aqui da Analíticos. A gente podia pensar assim, contos da Analíticos, as gambiarras que nós já vimos na hora de ver os agentes químicos, né. Então, Leandro, para começar, aqui é mais comum que, às vezes, tem que se dar um jeito mesmo. Muitas vezes, perde tampa, ou o laboratório não manda tampa suficiente para fazer a coleta, para tampar os amostradores depois da coleta, né. Então, como que você já viu e o que você sugere também quando o tubo chega sem tampa para fazer a coleta? Nossa, isso aí é uma das mais comuns, né. Rodrigo, o que eu falaria para o pessoal? Até para a gente colocar todo mundo na mesma página, o pessoal tem que ter noção que, quando receber um tubinho para coletar uma amostra do laboratório, ele tem que ir com duas tampinhas, né. Porque você vai quebrar as pontas deles e, ao final, você vai fechar ele para que não haja contaminação e também para evitar um pouco da perda, a potencial perda do agente que está ali. Mas o foco principal ali é a contaminação da amostra por um agente externo, né. Então, cobre, primeira coisa, a gente tem que falar cobrar o laboratório, né. Então, aqui na Analytics a gente confere, vê se tem tudo direitinho, mas pode acontecer que passa. Mas se passar, vem e puxa a nossa orelha que a gente tem que fornecer para vocês duas tampas por tubo. Sempre, 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 sempre. E aí, o que você tem que fazer? Você tem que arrumar uma tampinha, uma forma de fechar aquele tubo de alguma forma. Mas, pelo amor de Deus, que é a gambiarra mais comum que a gente vê. Não põe fita adesiva, não põe durex, não põe fita crepe, não põe fita isolante, não põe nada disso. Porque essas fitas contêm solventes, contêm agentes que podem contaminar a sua amostra. Então, se você fizer isso, você vai perder a sua amostra, né. E, por incrível que pareça, vira e mexe, a gente tem uma situação dessa aqui no nosso dia a dia, né. É isso que eu coloco a Bárbara aqui para falar um pouco com a gente. Se ela falar o tanto que ela passa raiva para tirar o durex dos tubos para poder enviar, para fazer as avaliações depois, não tem noção. Exatamente. Mas, assim, essa gambiarra é muito, ela é grave. Eu falarei que ela é extremamente grave, porque ela pode comprometer completamente sua amostra. Você pode contaminar ela com um agente que você está querendo analisar. E isso vai impactar o seu resultado final absurdamente. Então, o pessoal tem que ter muita atenção. Então, antes de você fazer umas doideiras dessas, eu vou chamar de doideira, porque tem outro nome, é tome cuidado com isso. Não façam isso de forma alguma, porque isso aí vai impactar demais o resultado. Não coloquem fita adesiva na ponta do seu tubo para lacrar ele primeiro, porque a fita provavelmente é permeável, né. Ela vai deixar, sobre perda do analito, né, do agente que está ali dentro, ela vai deixar passar e esse agente vai sair. Segundo, ela só iria proteger contra alguma coisa que tivesse um particulado, um aerodispersório, se fosse um gás também, ela seria permeável. Então, haveria contaminação também. Além de que, na cola dela, tem solvente, tem agentes que tem ali que podem contaminar a sua amostra. E a gente já viu alguns casos, né, quando a gente notificou o cliente e ele mandou mesmo, assim, fazer a amostra, os resultados foram absurdos, né. Então, o pessoal tem que tomar cuidado, isso aí é prova viva. E a gente menciona isso no relatório também, né. Menciona que, ó, sua amostra veio com esse adesivo aí e, muito provavelmente, é a explicação desses resultados malucos que você está tendo. Leandro, e quando a pessoa quer fornecer uma proteção adicional, digamos assim, tem a tampa, mas coloca, por exemplo, teflon, alguma coisa a mais para tentar lacrar mais a amostra? O que você pensa sobre? Gabi, assim, se for só do lado externo, eu não vejo tanto problema, tá? Assim, eu vejo problema para a Bárbara que vai querer matar essa pessoa para tirar essa fita. Porque, gente, agora é um pedido nosso, né, não façam isso, porque isso dá trabalho demais, corre o risco de perder a identificação do amostrador, aí a gente não conseguir rastrear ele. Não tem necessidade, porque essas tampas são muito justas, Gabi, dá trabalho demais, né. A gente vê que para você tirar uma tampa dessa, nossa, você tem que ir com estilete, portando. Então, assim, elas são muito ajustadas, é para vedar bem. Então, não precisa dessas, de fita externa, não precisa nada. Dá um trabalho extra para a gente, gigantesco, e você corre o risco de danificar a identificação dessa amostra. E, consequentemente, isso aí você perde rastrabilidade. Depois, sabe, às vezes vai chegar uma amostra aqui, nós não vamos saber que amostra é essa, de quem que, qual que é o amostrador, etc. E você também não. Então, assim, eu não recomendo fazer, primeiro, para poupar retrabalho nosso, né, já que a gente está falando de gambiar, que dá um trabalho demais. Segundo, o risco de perder a identificação. Vocês veem mais alguma coisa, algum problema nessa? É, tem um risco também com a Bárbara aqui, porque dependendo de como foi quebrada a tampa e a pessoa colocou um durex, ela não está vendo como está por baixo. Então, assim, é a possibilidade de cortar também. Ela foi, tem que retirar, para retirar esse durex, está com alguma espontinha aguda e não tem um acidente por causa disso. É, isso é uma dica importante, Rodrigo, aqui, das gambiarras, é, tipo assim, para fechar o tubo. Não é uma gambiarra, mas é uma dica. Eu vejo muitas pessoas, às vezes, pegar os tuminhos e pegar a tampinha, colocar de um lado do outro e pegar os dedos e apertar elas, assim, né. Cuidado, porque é duro, se esse negócio escapar, pode ser que você corte a mão. Então, o que eu recomendo é encaixa a tampinha, pega o tubo, coloca numa superfície e pressione, assim, ó. Aí, você pressionando, assim, você tirou, diminuiu o risco de ter um acidente. Virou do outro lado, põe a tampinha também, pressiona e ela é bem justa. Por que eu estou falando isso? Ela é muito justa, ela veda muito bem, né, então, não é algo fácil de se tirar, etc, até colocar. Então, você vai ter que fazer um pouquinho de força, um pouquinho de pressão para que ela coloque. Então, gente, não precisa, foca só na tampinha, que ela aí já resolve seus problemas. Ah, detalhe, né, não usar outra gambiarra, não sei se vocês vão falar isso, usar tampinhas de tubo diferente para o mesmo tubo. Aí não vai funcionar, que não vai vedar bem. Aí você coloca o telefone para aí completar os barros da gambiarra, aí não, né? Olha, Antro, o pessoal também se mostra muito inventivo na hora de fazer o transporte das amostras, né? Principalmente quando a gente vê aí amostradas. Já estou imaginando, você que lá vem. Amostras que precisam ser refrigeradas, por exemplo, nem sempre o cara tem um gelo adequado e a gente já viu muita coisa. Por exemplo, o chup-chup, né? Com gelo. A gente já viu cubo de gelo solto na caixa. E isso aí já era um problemão também, né? Vocês lembram uma vez que o Correio ligou para a gente, que a gente teve que buscar a caixa? Que a cara que estava passando, tinha uma caixa de isopor. E eu sabia o que que era. O cara tinha colocado o gelo direto na caixa de isopor e aí eu não me lembro. Não sei se vocês vão ver. Parece que não tinha passado aí um durex na caixa de isopor. Aí o negócio de estampou, vazou, derramou. Eu não lembro, não sei se vocês lembram disso. Gente, essa aí é a caixa. E isso é uma coisa boa e importante também porque o Correio não transporta líquidos, na verdade, né? Então, assim, você tem a grande chance de, se por acaso, cair na fiscalização, eles devolverem a caixa para você. Porque o Correio não se responsabiliza quando são líquidos assim. Pois é. E aí, juntando com a gambiarra 1, se você não tampou o tubo direito, pode entrar até água no seu amostrador. E aí complica mais ainda a situação. Não, e aí você lava o amostrador por dentro. Imagina o caso aqui, crítico, né? Se a gente for pegar ácidos inorgânicos, você faz com um tubo de sílica gel. São substâncias que são solúveis em água. Olha a complicação com esse negócio. Aí você coloca a água, um vazamento de água e essa água entra dentro ali. Cara, isso vai lavar o seu amostrador e você vai arrancar, talvez não tão bem como o procedimento de extração no laboratório, mas você vai começar a retirar esses amostrador para lá e você vai ter mais um desvio, né? Então, pelo amor de Deus, gente, gelo em gel, tudo bonitinho. Ou aqueles, como se chama, aqueles packs de gelos, né? É gelo em gel também. Só quem fez da bolsa é um quadradinho. Então, usem isso para transportar a amostra. Não usem gelo líquido normal. Não façam aqui de chup-chup e põem dentro da caixinha. Não põe o gelo direto dentro da caixa. Parece ridículo, mas a gente tem que fazer isso, né? Acontece, né? Acontece. Tem gente que coloca o gelo dentro da caixa. Tem gente que coloca o gelo dentro da caixa de isopor e o amostrador fora dela, né? Então, assim... Nossa, teve isso também, né, cara? Meu Deus. Não, Rodrigo, dessa aí, eu acredito na minha... Não, eu acredito que a pessoa esqueceu. Eu estava preparando a caixa, fechou tudo e esqueceu. Por favor, tomara que seja, porque se não for isso, o mundo está perdido. É. E, além disso, o pessoal tem que entender que esse gelo que a gente prepara com água normal, né? Em congelador, ele não dura tanto quanto um gelo em gel, por exemplo. Esses próprios, né, feitos para o acondicionamento e transporte material. Então, assim, em poucas horas o gelo já vai ter derretido, a água chegou a temperatura ambiente, já não está cumprindo a finalidade dele ali, né? Que é manter o ambiente da caixa refrigerado. Exatamente. E fora todas as outras complicações que vocês mencionaram aqui, que vai gerar um desastre na hora que a gente receber essa caixa. Além de molhar a cadeia de custódia, molhar os formulários. Então, já chegou aqui, cadeia de custódia ensopada. A gente não sabia. E o pior, aí não sei também se vocês vão falar. Eu sempre avacalho o podcast, mas já que é para avacalhar, eu vou avacalhar de uma vez. E lá vai. O cliente nosso anotou tudo direto na cadeia de custódia que ele mandou para a gente. Ele não tinha backup dos dados. Aí ele mandou o negócio no gelo, direto. Molhou. Detonou a cadeia de custódia. Detonou o papel. E depois ele não sabia que amostra que era qual. E da onde que ela fazia, etc. Então, a gente teve que descartar todas essas amostras por causa de uma gambiarra que foi mandar o gelo normal dentro da caixa de isopor. Isso aí, gente, cuidado. Porque as consequências disso é muito grave. E lembrando, toda amostra que tem que ser refrigerada, ela tem que ser mandada refrigerada, porque é assim que a gente garante que ela está estável. que o que você coletou, a gente vai receber e conseguir analisar. Isso é super importante. E tem outro ponto que eu queria ter aqui, que é outra coisa que é louca demais, que eu lembro que o Rodrigo teve que fazer isso. Não sei se o Rodrigo vai lembrar disso. O Rodrigo teve que fazer um papelzinho falando. Enviamos gelo em gel. Por favor, coloque ele no freezer antes de mandar na caixa. É simples, mas tem gente que acha que a gente manda o gelo já gelado para elas. Não sei o que passa, pela verdade. Eu já tentei entender, mas não sei. A gente teve que notificar, porque alguns clientes estavam falando que estava chegando e pegava o gelo, a bolsa de gelo, a temperatura, o ambiente ali, e botava dentro do isopor. Aí o negócio chegava aqui, pelando, fervendo, e não estava gelado. Então a gente chegou ao ponto de colocar dentro da nossa caixa, falando, olha, você vai receber um gelo em gel aqui, mas você tem que botar ele no congelador para ele funcionar. É, e não adianta mesmo, né? Nada. E aí, Leandro, a gente pode passar para um outro tipo também, que é como quebrar a ponta do tubo. Então, com outros instrumentos que não, ali, um cortador de tubo, os instrumentos não ortodóxicos, e isso pode gerar alguns riscos também, até no manuseio. Gabi, quebrar a ponta de tubo, você pode usar N ferramentas. O que o pessoal tem que ficar ciente é, qual que é a recomendação técnica? É que quando você quebra aquela pontinha, o diâmetro do orifício que vai ser aberto, ele seja mais ou menos a metade do diâmetro do tubo. Não é só quebrar aquela pontinha e ficar só um buraquinho, porque tem dois problemas. Isso, você tem uma restrição de fluxo muito grande, um buraquinho muito pequeno, então você dificulta a passagem de ar por ali. Mas também tem outro ponto que dificulta demais, que é a questão de você ter um risco, né? Você pode perfurar ali, porque quando você quebra a sua pontinha, vai ter o vidro cortando, etc. Então o ideal é você quebrar essa tampa, e ir quebrando ela, meio que como se fosse lixando, até que pelo menos você tire o pescocinho do tubo ali, fique pelo menos no de metade do diâmetro ali. Então seria mais ou menos esse processo. Então o que você pode usar? Você pode usar um alicate para quebrar a pontinha ali, alicate de unha, tudo bem que você não pega o alicate da sua mulher, que senão ela vai te matar, que vai acabar com o corte dele, né? Como que eu sei disso? E o vermo está prática, né? Então eu descobri isso das piores maneiras da vida. Então aí eu descobri que as mulheres ficam muito bravas quando você acaba com o corte do alicate de unha delas, então é complicado. Então tem gente que eu já vi usar cortador de unha para quebrar a ponta, mas tem um que para mim foi o campeão. Eu acho que é o quebrador de tubo mais barato que existe. Tampinha de caneta BIC. Você pega a tampa da caneta BIC e usa... Deixei ela aqui separada para isso já. Só que tem que tomar cuidado com ela, que na hora que quebrar, depois você tem que ter alguma coisa que tenha uma resistência maior para continuar abrindo, né? Você vai fazer a primeira quebra, mas você tem que dar uma lixada para abrir mais o orifício. Então tem várias gambiarrinhas aí que dá para você utilizar para quebrar a ponta do tubo. E aí é gambiarra que é válida, né? Então essas daí não tem... A tampinha eu não sou muito confiável nela não, para dar uma ponta, voar, ou para o tubo não... Porque a resistência é diferente, né? A tampa não é de plástico, né? Então dependendo do que a força vai fazer, ela pode quebrar. Então assim, ela eu não gosto muito da ideia não. Mas às vezes é usar parte do princípio, né? Igual tem essa ideia aí da tampinha, da caneta. Pega um material metálico que também tem um orifício e você consegue usar para raspar. Então isso aí é assim que são os contadores de tubos que são usados em vários lugares. O cuidado que tem que ter, porque na hora que você quebrar, esse caco de vidro vai cair em algum lugar. Você toma o cuidado para não machucar, se cortar, ou estar no chão, etc. Ali é importante ter isso aí em mente também. Vale ressaltar que quebrando o tubo já é bom, né? Porque a gente já recebeu também os tubos sem quebrar, fechado, para fazer análise. Então não dá também, né gente? E aí eu acho que vai entrar na parte de agambiar das bombas, né? Que eu fico me perguntando, Gabi, como que essa bomba não parou de funcionar? Porque você põe o negócio que tampa a entrada de ar dela. E a bomba continua funcionando até o final da coleta? Mas teve caso pior, Gabi. Para mim foi pior. Que, ah, beleza, o cara não quebrou as pontas do tubo? É muito ruim. Mas às vezes foi uma distração. Mas o cara já chegou e não foi uma vez só. Ele quebrou só uma ponta do tubo. Já teve casos assim que eu falei assim, meu Deus do céu, como que isso pode ter acontecido? O cara quebrou uma ponta, mas como que o ar vai entrar ali e a bomba vai sucionar? Existem esses casos também que acontecem, vira e mexe aí. O pessoal tem que ficar atento com isso. Se não, é, gente, é descartar, não tem nada o que fazer, né? É, mas como que ele colocou, né? Se ele conectou a ponta quebrada na bomba ou para fora, assim, não faz sentido, né? Outro mistério, Gabi, que eu não tinha pensado qual o sentido que ele ligou, né? A ponta aberta para fora ou a ponta aberta na bomba, né? E aí eu não sei. O que mais eu achei estranho foi que uma dessas que chegou com uma ponta só quebrada, o laboratório mandou para o laboratório porque o pessoal falou que queria fazer mesmo assim. Chegou lá todo mundo, nossa, que estranho. Como assim? Você vai dar aqui, vai dar nada. Por que a gente vai fazer essa avaliação desnecessária, não sei o quê? Aí não, o pessoal quer fazer, vamos fazer. Aí chegou lá um, dois dias depois. Então, aquela amostra deu resultado, gente. O que a pessoa fez? Então, assim, o que fica mais surpreso é isso, assim, que a coleta tradicional não coletaria nada. Mas será que a pessoa pingou algum solvente lá dentro? Então, assim, você ainda tem o risco de ter feito uma contaminação, de alguém ter sabotado uma amostra que não era para ter dado nada porque não era para nem ter feito a coleta. Pois é, e teve esse caso, foi até interessante, né, Ode? Que a gente tem que falar, que foi de um laboratório que subcontrata amostras com a gente. Eu lembro que foi um processo, foi um parto, literalmente. A gente falou, olha, não dá para fazer nada. Isso aqui, essa amostra, cara, está quebrada só de uma ponta. O que a gente faz, etc. Então, depois que deu, aí a gente já explica a suspeita que a gente tem. Eu acho que era uma amostra teste para testar a gente se tinha alguma coisa, porque não tem lógica nenhuma ter dado, coletado o ar. Então, talvez a pessoa quebrou a ponta e contaminou essa amostra propositalmente para enviar para a gente se a gente ia dar algum resultado, né. Mas foi muito estranho, né, a gente, todo mundo do laboratório, a gente tem que pedir uma autorização desse laboratório, falou assim, olha, faça essa amostra, eu sei das consequências disso, eu sei que foi feito tudo errado e porque, sabe, não fazia o menor sentido ter uma amostra, né, analisar uma amostra dessa. Leandro, uma outra gambiarra aí que acontece dentro, muitas vezes, dentro dos laboratórios, né, o que assusta muito mais a gente é utilizar a gravimetria aí para avaliação de alguns agentes que não têm uma metodologia específica de avaliação ainda, né, Leandro? E isso aí pode trazer um problemão, né? Total. Eu estava agora, Douglas, antes da gente começar a gravação desse podcast, respondendo até uma pergunta mais ou menos tipo essa lá dos alunos do método HO Fácil, que um aluno me perguntou, tal substância, eu posso considerar ela um PNOS? Ou seja, um particular não regulamentado, etc. As pessoas têm que lembrar que, primeira coisa, para ser um PNOS, ele tem que ser um aerodispersoide. Então, tem que ser partícula sólida ou líquida suspensa no ar. Segundo, ele tem que ser insolúvel. Insolúvel. Dois, tem que ser de baixa toxicidade. E três, não ter um TLV especificado na CGH. E aí, o que acontece? Eu já vi casos de laboratórios analisarem determinadas substâncias que são vapores por gravimetria. Já vi outras coisas que não se enquadram analisando por gravimetria igual a isso. Você sabe qual que é o pior, Douglas? É porque vai dar um resultado, cara. Porque poeira, qualquer particulado, está disperso no ar. E aí, quem contratou essa amostra vai receber um resultado e ele vai falar assim, nossa, eu tenho agente XPTO no ambiente. Aí, não, você tem um pó ou uma aerodispersoide de qualquer natureza ali que está ali presente e, sabe, não é o agente de interesse. Então, essa gambiarra aí é muito comum. Primeiro, análise trivial de ser feita, só pesar antes e depois, coisa simples. Mas o pessoal tem que raciocinar muito, muito mesmo. Em vez de sair enquadrando tudo como particulado, gravimetria. E, não, uma hora ele pode concluir tudo errado e jogar uma carreira no chão. E, às vezes, questionar muito o seu laboratório, né? Porque muitos laboratórios vão vender. Vão vender, é análise. Não é igual a gente, né? A gente não vende análise. A gente vende. A gente, a nossa missão é ser o porto seguro. Desses, dos nossos clientes, quando relacionado a temas de agentes químicos para higiene e ocupacional. Então, se a gente é o porto seguro, o nosso papel não é vender análise, e sim passar conhecimento para eles. Consequentemente, a gente vende análise. E isso muda o jogo, porque se tiver alguma coisa que não é para ser feita, a gente vai falar. Eles têm coisas que não dá para fazer ainda, a gente vai falar. Então, isso tem que estar na cabeça do pessoal. Tem coisa que... Ah, faz uma análise de PNOS. Ah, faz... Pô, isso aí é uma gabiarra master que vai te jogar na lona. A gente costuma ver essa opção aí até mesmo para metais, sabe? São coisas assim que existe metodologia muito bem estabelecida. Tem gente que insiste em tentar vender essa avaliação por gravimetria. Coisa assim que não faz sentido, né? Parece que é realmente mal intencionado. Não, é... Tem algumas recomendações que são até próprias da NIOSH, né? Mas elas são feitas muito sobre cuidado. Se elas colocam a situação que você vai fazer com o particular, é uma situação também que é específica. Então, eles estão considerando que, beleza, vão fazer uma avaliação, por exemplo, de farinha, que avalia com o particular, porque não tem uma metodologia específica. Então, considerando que o ambiente vai ser feita com a farinha, só tem farinha. Ou a grande parte é de farinha, né? Exatamente. Então, assim, se eles sugerem... Tem as recomendações oficiais mesmo de fazer com o particular, mas, assim, tem que avaliar toda a sua situação. Não adianta nada fazer um particular igual o Leandro falou. Você vai estar cheio de outros particular no ambiente e vai ter um resultado falso. em que vai te fazer publicações. Por exemplo, tem um caso que foi recente que a gente estava trabalhando até nessa proposta. E eu acho que o Rodrigo estava até junto comigo, no cliente, que era a questão do grafite. Não sei se as pessoas que estão aqui junto com a gente sabem que em processos de fundição é muito comum utilizar grafite para... Ele é um, como se diz, lubrificante? Não é um lubrificante. É um lubrificante. Lubrificante? Podemos chamar de lubrificante, então. Aí, o que acontece? É um ambiente de fundição. O que mais tem ali é fungos, poeira e particular de suspenso no ar. E teve um laboratório que cotou como o PNOS para ele, uma análise gravimétrica. Pô, se a gente pegar ali o limite do grafite, pô, num ambiente desse ia dar uma concentração bem alta. Enquanto existe um método de difração de raio-x para análise de grafite. E aí, na hora que você olha lá, o método é específico para grafite. Então, muda completamente o jogo. Enquanto você fizesse uma análise de PNOS ali, cara, ia vir um monte de coisa. Primeiro, grande chance de você enquadrar errado, porque talvez ia ultrapassar o limite, né, Rodrigo? E o cara ia ter que entrar com medida preventiva, etc. Às vezes ia ter uma concentração absurdamente alta. Mas na hora que você for ver ali, tem fumos dos metais que estão envolvidos. Às vezes tem a sílica da areia que está ali usada no molde. Tem areia também, sílica amorfa. N particulados que estão presentes ali no ambiente que foram coletados também. E uma parte de grafite. Mas a análise não foi específica. Então, não arrumem solução simplória para coisas que envolvem mais detalhamento. Então, às vezes, você investir um pouco mais no seu reconhecimento, avaliação dos riscos, é o que é o principal. E nós estamos aqui para ajudar, né? Quando eles nos questionaram, né, Rodrigo? Foi justamente isso. Pô, mas o que é da diferença? Então, a gente está aqui para esclarecer para os nossos clientes o que eles têm que fazer realmente que faz necessário. E às vezes a resposta que a gente vê de outros laboratórios, ah, o método fala isso. Pô, mas a gente está aqui para raciocinar, né? Mas acaba que isso aí já tem problemas também porque limita a gente em algumas situações, né? Um caso que é muito comum, que é uma situação que tem muito problema ainda, que a gente não tem na legislação, nem se a GH come bem, que é o caso de fábrica de pneu que utiliza negro de fumo. É um problema, não tem como fugir muito fácil. Não sei, na verdade, não tem como fugir. É uma gente que vai estar presente, mesmo que em pequenas quantidades, em diversas etapas do processo e, infelizmente, ele não tem a metodologia específica. Isso gera alguns resultados que são complicados de trabalhar. E, cara, você tocou nisso agora e foi exatamente um dos meus seguidores no Instagram me questionou, o pessoal estava me questionando, ah, Leandro, você tem dificuldade em algum processo e tal? Porque, às vezes, o pessoal vê a gente produzindo conteúdo na internet, a gente aqui dando dicas, etc. Acho que a gente não tem dúvidas desse processo, que a gente sabe tudo, né? Um dos processos que é a dor gargala nossa é essa parte de pneu. Até hoje, a gente não bateu o martelo quais são os riscos ali envolvidos. E eu falei que eu tinha essa dificuldade. Aí, o seguidor veio e falou assim, Leandro, eu já fiz análise de negro de fumo e deu muito. Aí, eu tive que responder, assim, meu caro, sinto muito lhe dizer, talvez o que você encontrou não era negro de fumo. E eu expliquei exatamente isso, porque você coletou ali fumo da borracha, N coisas, que aí, na hora que você vai concluir, aquilo ali não é negro de fumo. Então, N coisas que estão presentes no ambiente e, às vezes, os laboratórios não esclarecem isso, deixam isso claro para eles. E a pessoa também não pegou o negócio para analisar a fundo, né? E aí, ele me mandou, depois me mandou um direct, e falou assim, Leandro, eu nunca tinha pensado sobre isso. Eu concluí errado, ele deu um valor altíssimo, etc. Eu falei assim, mas ali coletou tudo e contébio particular que estava presente nesse ambiente. E eu falei assim, e tem muito particular lá? Eu falei assim, tem. E tudo é negro de fumo? Não necessariamente. Então, esses cuidados que a gente tem que ter aí. Ainda mais que nesses processos é muito comum eles fazerem lixamento da borracha. Vai ter um particular da borracha aí e realmente confundido com negro de fumo. Com certeza, Douglas. Com certeza. E aí, Leandro, a gente pode ir para um outro tipo de arranjo, que é coletar mais de uma amostra com a mesma bomba ao mesmo tempo. Eu queria que você falasse para a gente quando que isso é válido e quando que pode se considerar totalmente. Nossa, Gabi, isso aí me dá taquicardia quando eu escuto isso aí porque isso é uma briga danada. E o pior de tudo, né? Porque o pessoal fala, fala, muda disso, são engenheiros, etc. Acha que é só tacar um Y lá, assim, na bomba que o negócio vai funcionar. E essa é uma das gambiarras clássicas que eu falo que o pessoal tem que tomar cuidado demais porque necessita ter conhecimento técnico para esse negócio. Não é só a divisão do fluxo. Ah, isso funciona muito bem na hora que eu coloco um T, um Y na torneira de água, etc. Beleza, mas quando a gente está falando de fluxo de ar, a gente tem resistência mecânica. Tem tudo ali que pode impactar. Então, o que que acontece? Esse negócio funciona bem? Funciona para gases e vapores. Mas só que você tem que ter um dispositivo apropriado para isso. Não é só tacar um Y lá e pronto. Não. Gases e vapores dá. Por quê? Não tende a ter resistência do ar diferente entre os amostradores. Então, você pode usar. Particulado? Jamais. Jamais. E pior ainda, se você colocar uma poeira respirável, uma poeira total de um lado. E aí, acabou tudo. Colocou um ciclone de um lado e um dispositivo sem ciclone do outro. O que que acontece? A medida que está coletando pó para dentro do K7, ele vai tendo resistência do ar. E aí, é simples, né, gente? Todo mundo já sabe. Se um lado está mais difícil de passar o ar, o que que acontece com o outro? Passa mais, né? É o princípio básico aí. Se uma bomba está puxando 2 litros por minuto, um lado está com maior resistência, pô, ela não vai dividir isso igual. Então, tem que ter muito cuidado com isso. E é intrínseco dessa amostragem saber isso, porque esses particulados aí, eles vão ser depositados de forma diferente nos dois filtros. Então, assim, particulados, jamais, 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 jamais utilizem. Se for para gases e vapores, dá para utilizar, mas você tem que ter um dispositivo apropriado. E a calibração da bomba, tem que tomar muito cuidado, porque você tem que fazer a calibração já com todos os amostradores em linha, fazer todos os ajustes que você precisa ali com os amostradores em linha, para bater o martelo e fechar essa calibração. Então, é bem complicada. E lembrando, né, que a soma das vazões tem que ser mais ou menos a soma individual de cada um dos amostradores. Então, você tem que ter, às vezes, uma bomba muito boa, porque ela tem que dividir a vazão que ela está indo em cada uma dessas vazões. Porque na hora que você somar, tem que ser a vazão que está entrando para dentro da bomba, né? Então, o pessoal tem que estar ciente disso aí. Não é qualquer bomba também que aguenta fazer esse trabalho, não. E, além disso, também tem o que você falou, tem os Ysons que são improvisados, né? Tem muito... Tem os que são fabricados mesmo, são oficiais, tem toda a instrumentação, todos os cálculos de... para atender, né, essa demanda. E tem os Ysons, que você pega um divisor lá que o... a serraria do lado faz, e você só coloca no tubo, achando que vai funcionar bem. Às vezes até de água, de cano, né? O cara pega lá engate de mangueira normal e um Ysons lá e faz essa diferença. E é tão engraçado isso, Rodrigo, que teve uma marca, e aqui está... a gente pode abrir, porque você está de domínio público, a Sense Dine, tem um dispositivo desse para coleta de particulados. Só que na própria carta, que ele explica como é que o negócio funciona, ele fala que o negócio não funciona. porque ele fala, ah, esse dispositivo é adequado para ambientes em que não há grande concentração de particulados, porque não pode haver diferença de coletas, né, diferença de perda de carga entre os amostradores, porque senão não há compensação. Aí eu falo, beleza, que ambiente que é esse? Como é que você vai garantir esse negócio? E detalhe, né, eu tenho que fazer isso de forma que as coletas sejam iguais. Então não dá para colocar um ciclone de um lado e um cassete total do outro. São coisas completamente diferentes. Então, uma vazão vai estar maior do que o do outro, o um vai ter uma resistência do ar maior que do outro. Você pega o total, a tendência é que ele tenha uma concentração de particulado muito maior do que o respirável, porque você já está jogando as porcarias que você não quer fora. Então isso dá uma diferença de resistência e perda de carga muito diferente entre os amostradores. Então, Y para particulado, seja comprado ou feito na serralheria ali da esquina, jamais. Para gases e vapores, procure os fabricantes, use equipamentos validados, porque não é tão trivial. Não é só tacar um Y lá, não. Primeira coisa que você tem que saber se a bomba comporta isso, porque vai exigir mais dela. Agora, Leandro, a gente vai falar da solução, da grande estratégia que aparentemente resolve o problema de todo mundo. Ela é melhor do que a TechPix, na época que lançou. Ah, é? Que é a varredura de solventes. Nossa. Para finalizar o podcast, vamos fechar com varredura? Não, a gente ainda tem mais assunto ainda depois disso. Ah, tá. cara, gambiarra mor, né, que infelizmente ela foi desvirtuada, né, para a higiene ocupacional. Então, o pessoal tende a pegar varredura e dissolvente como a solução de todos os problemas ou reconhecimento de riscos. Cuidado. E essa é uma gambiarra mor mesmo, como vocês falaram. Ela é muito utilizada e cuidado, porque ela não vai te dar qualquer coisa que está no ambiente, ela vai te dar só uns 30 agentes e cada dia mais a gente fala isso. Eu acho que se pegar nos podcasts aqui, dos 50 que a gente fez, uns 30 a gente falou sobre isso, da varredura. E tem gente que vira e mexe e chega para mim e fala assim, eu posso usar a varredura de dissolvente para saber quais os agentes estão no ambiente de trabalho? Não. Parece loucura e quando eu falo muitos caem de costas, né? Então, primeiro eu tenho vontade de matar quem que botou o nome de varredura nesse negócio. Primeiro tinha que ser um perfil de solvente, que é assim que está lá nos Estados Unidos, Solvent Profile. Então, é um perfil, são 30 e poucas análises e pronto. E é só aquilo ali que é analisado. Qualquer coisa fora daquela lista ali está fora. Então, se você tem um solvente que não está na lista, ele não vai entrar. E se ele não vai entrar, se você está usando isso aí para reconhecer risco, cuidado, você não vai reconhecer o risco. e às vezes o trem está lá na sua cara e você não sabe o que está sendo utilizado ali. Então, cuidado demais, 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 porque você pode julgar muita gente no buraco. cada vez a gente vê o pessoal pedindo mais. Realmente, se implantou essa ideia aí, não sei se alguém fez uma divulgação muito grande atrás disso, de que realmente resolve tudo e o pessoal, às vezes, gasta dinheiro à toa, porque é um conjunto de avaliações caras. não precisa fazer 30 avaliações, às vezes você precisa fazer uma só. Além disso, né, Douglas, que às vezes vai assim, ah, vou pegar uma varredura que eu me resguardo, aí o cara paga uma cacetada nessa varredura e não está se resguardando de nada, não está se resguardando de nada. Então, tem isso também, né? Exatamente. Aí, Leandro, uma outra máxima que a gente recebe também é a questão de reconhecimento de riscos mesmo, né? Eu preciso coletar todos os agentes para eu provar mesmo que não está tendo exposição, é necessário fazer edições sempre? Uau, Gabi. Se fosse assim, nós estávamos feitos, né? Então, se o mundo fosse dessa forma, a analítica, se todos os laboratórios iam rachar de ganhar dinheiro. Se fosse assim, eu falaria para todo mundo, abre a CGH e coleta tudo, né? Para provar que não tem. Porque é a máxima, né? Que o pessoal usa. Ah, mas como que eu provo que não tem risco? Por meio de uma análise preliminar de risco, você tem várias técnicas ali. Se você tem dúvida, você coleta. Se você for provar tudo que não tem, cara, você tem que abrir a CGH, tem uns 700 e poucas substâncias lá, pega 700 e poucas para todo mundo e faz a análise de todos. Ah, Leandro, é bem assim, né? Mas tem ambiente que o agente não está lá presente. Eu falo assim, vai, então usa essa mesma lógica para fazer a sua análise preliminar de risco. Já chegou um ponto, gente, aí de novo, voltando, chegaram para mim e me questionaram sobre caneta. a pessoa trabalha no, ela é, esqueci o nome da função, se escreve em cartaz de supermercado, sabe, que põe o preço, etc. Aquela caneta tinha etanol, o solvente utilizar dela para evaporar rápido. A pessoa me fala, preciso reconhecer o risco e fazer a análise de etanol para a pessoa que escreve cartaz o dia inteiro com a caneta? Olha o ponto que nós chegamos. Então, imagina então um professor que usa esse pincel atômico aí, ou pincel atômico não, pincel de escrever em quadro branco. Gente, se a gente for fazer isso, nós temos que parar de respirar, porque tem benzena aqui, tem monóxido de carbono, tem dióxido de carbono, tem dióxido de enxofre, tem tudo aqui que nós estamos, tem sílica, nós estamos respirando aqui, ainda mais a gente em BH com adelato ferrífero, o pó que tem aqui, é sílica pura esse negócio. Então, se a gente for fazer, fazer isso, tem que caracterizar, tem que fazer análise de tudo para todo mundo. Mas não, né Gabi, tem que, vamos lá, seu conhecimento técnico é para isso, faz uma análise preliminar de risco. Tem riscos que são, não são, são desprezíveis, então, não precisa de colocar isso como risco químico. E caneta, não precisa, tem coisas aí que é lógico que a gente não precisa nem reconhecer o risco. E aí Leandro, se eu pegar então uma FISP que eu vejo que tem um agente lá que tem uma porcentagem muito baixa, tem 1%, então eu não preciso coletar ele, porque eu já tiro esse, hein? aí está lidando com berílio, que tem um limite de 0,005 miligrama por metro cúbico. Pode ter 0,5% de berílio ali, se o cara estiver exposto tem chance de estar exposto. Então, as pessoas têm que fazer sempre esse balizamento, né Gabi? Quantidade que pode ir para o ar em relação ao limite de exposição ocupacional. A mesma coisa que a gente pode falar do etanol. Ah, se eu pegar um frentista de um posto que só tem etanol. Está, tem risco? Eu preciso ficar fazendo análise de etanol? Faz uma análise preliminar de risco. Quanto de etanol que evapora? O limite é 780 ppm para a jornada inteira na NR15. O ambiente é aberto. Qual que é a probabilidade do cara ter uma exposição significativa a etanol em um posto de gasolina? É muito pequena. É muito pequena. Então, tendem a ser muito tendem a ser desprezíveis. Então, a gente sempre tem que balizar a concentração dela no ar com relação aos limites de exposição ocupacional. Então, é tudo isso. Igual eu dei o exemplo do berílio que é muito baixo. Então, às vezes, uma concentração baixíssima em um eletrodo de solda já pode gerar uma exposição significativa. E a gente tem aí o etanol que é quase puro que está lá no posto de gasolina e pode não gerar exposições significativas. Esse é o nosso papel, analisar essas situações para saber se faz sentido ou não e não sair medindo tudo. Então, isso é dinheiro jogado no lixo. Isso é dinheiro jogado no lixo. E detalhe, o pessoal reclama que os orçamentos são caros, que não tem dinheiro para fazer a amostra. mas na hora de fazer a análise preliminar de risco, o pessoal não quer fazer. Então, você fala que somos cientistas, então, existe também muito estudo atrás de avaliação qualitativa. É buscar mesmo aplicar os métodos de forma adequada, de forma correta, conforme todas as recomendações. Dá para fazer um trabalho bem legal em cima disso. com certeza. Com certeza, Gabriel. Eu acho que a gente já fez bastantes arranjos técnicos aqui hoje, já deu uma realizada bem legal. Acho que quem está escutando, ou está no YouTube, colocar nos comentários quais são os arranjos que já viu também os colegas fazerem ou que vocês já fizerem, perceberam que é um... um gaviara também. Escreve aí para a gente ver também o que está acontecendo, que é bom a gente também entender como que é o dia a dia, saber o que está acontecendo, quais são as dúvidas mais comuns para a gente também aprender junto e fazer novos vídeos. Com certeza. E aí, qual que é a hashtag desse episódio? Gambiarra? Acho que não tem outra, não tem que ser. Então aí, galera, quem estiver aqui até agora, assistiu até agora, quem tem que estar no YouTube, nos outros dispositivos a gente não tem, comenta e põe a hashtag gambiarra aí para a gente ver se vocês viram até aqui, isso é muito importante para a gente, né? E também dá um like, inscreva no nosso canal, você vai receber todos os conteúdos que a gente passa aqui, tem live ao vivo todas as terças-feiras, às 19 horas, tem quadros, analytics responde aqui todas as quintas e o nosso podcast no sábado, né? Então, no sábado, tem o podcast aqui de manhãzinha, para você já acordar no sabadão com muito conteúdo e também, falar para todo mundo que está aqui, tem aulas de graça todos os dias no meu canal do Telegram, que está na descrição abaixo do vídeo aí, pessoal. Então, se você quer receber aulas sobre agentes químicos, hidrohigiene ocupacional, estratégia de amostragem, etc., se inscreva no nosso canal do Telegram, que está aqui embaixo na descrição do vídeo do YouTube e vá para lá que você vai receber aulas minhas todos os dias, aulas gratuitas. Muito bom. E a gente, como a gente falou aí no início, a gente está completando o nosso episódio 50, quase um ano fazendo podcast. A gente queria ouvir vocês aí que estão ouvindo a gente. Se vocês estão gostando do conteúdo, o que vocês aprenderam, se isso trouxe, o que trouxe para vocês, seria muito bom ter esse feedback de vocês e também sugestões para melhorias e o que mais a gente puder estar ajudando vocês aí, porque realmente essa nossa missão é o nosso papel aqui com esse podcast. Ajudar a todos que nos estamos ouvindo, né? Isso, é isso aí. Então era isso o nosso podcast de hoje? Isso, era isso. É só o que a gente fez para hoje aí. Então tá, jóia. Valeu, pessoal. Até a próxima. Continue respirando bem por aí. Tá, jóia. Valeu. Abraço. Abraço, pessoal.